Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um Vida Veloz ou Vida Real, né? Vai que cola! Ó, quem tá participando desse vídeo é a Kani Madruga, Microsoft, é o Microsoft, né? Vou fazer aqui. The Kid Wolf e Silvio Santos, mano. Então bora pro vídeo, rapaziada! É, mano, tô dando uma cagadinha aqui básica, né? Pera aí, deixa eu levantar aqui, deixa eu dar uma limpada. Aí, aí. Eita, mano, tem um rasgado aqui na blusa, ó. Mas tá bom, não tem problema não, tá style. É, gente, já tá cedinho, o sol tá rachando. Vamos lá buscar a Amanda. Né, mano? Que modelo, levar o café. Tinha que ligar aqui pro cara da oficina pra saber se ele já chegou lá, porque, né, enquanto ele trabalha eu dou um rolê. Deixa eu ligar aqui pra saber. Tá chamando. Alô? Opa! Eurocritos! Falei, eu mesmo. Ô, mano, deixa eu te dar ideia já, chegou na oficina já? Ih, rapaz, cheguei nada. Por que que você... Como assim, mano? Tô cantado pra caralho, tô sem veículo. Tô chegando, tô chegando. Não, te vira aí. Na hora que eu chegar lá, eu quero ser lá. Beleza, já comigo. Falou, então. Valeu. Fica com o dedo. Vamos entrar aqui dentro, né, mano? Ei, bichona bonita. Que pena que não dá pra ver o ré aqui, mano, ó. Aí. Deixa eu ver se tá dando. Aí. Nossa senhora, mano. Eu achei que tô tremendo, galera. Primeiro encontro da minha vida, praticamente. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Vamos ver o que que dá. Vou pegar o recibo, né? Então, o cara fechou eu aqui, mano. Filho da puta! Piserável! O cara tirando. Desculpa o alavão, viu, gente? É porque tá demais da conta. Eu tô... Tô cheio de... Tô... Eu tô... Eu achei que tô apreensivo, mano. Eu achei que tô apreensivo. Não sei o que que eu vou falar, tá ligado? Mó viagem, mano. Mó viagem. Isso é coisa de menino. Mas vambora. Daqui a pouco eu chego lá, mano. Vamos que vamos. Vou até acelerar daqui. O carro não é meu mesmo? Nossa, mano. Foi essa aqui a localização que ela me deu? Uai, que viagem. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Eita, mano. Passei no buracão aqui com a Lamborghini. Opa! Ó, acho que é aqui, mano. Deixa eu sair do carro, né, mano? Olha, não tinha saído ainda, não? Deixa eu ver aqui. Ah, ela lá. Oi! E aí, Michael? E aí, Amanda? Bom dia, joia! Bom dia, e aí? Você tá muito bonita, viu? Ah, obrigada. Mas aí, você conseguiu achar de boa aqui a casa ou teve um pouquinho de complicação? Não, não. O GPS trouxe rapidinho. Rapidinho. Ah, tá. É que aqui é meio escondido. Eu comprei essa casa esses dias, sabe? Então, nem eu sabia direito a localização. Fiquei com medo de você se perder por aqui. Ah, tá. Não, tranquilo. Bora, então? Bora. Eita, aquele ali é teu carro. É, mais ou menos. Mais ou menos. Depois eu te conto como é que aconteceu isso aí. Cuidado com essa rua aqui, que o povo gosta de atropelar os outros aqui, viu? Ah, é, nossa. Verdade. Olha, ó. Tem marca de sangue no chão aí, ó. Já rolou uma atropelada aí hoje. Ai, meu Deus. Olha, esse bairro aqui é bem... Bem chatinho mesmo. É. Ó, eu tava pensando em a gente tomar um café lá na beira da praia. O que você acha? Bora. Bora? Vamos lá. Eu nunca fui lá. Eu ia até também lá conhecer, mas eu não tive oportunidade ainda. É. Ai, que bacana. Que bom que eu vou ser o primeiro a te levar lá, né? É. E o último, né? Se Deus quiser. Ih, será? Né? Vamos ver. Vamos lá. Rapaz, esse cara do Del Rey aqui. Vambora, meu filho. Você olha essa carninha sua aí, rapaz. Olha, difícil demais. E você, gosta de carro? Nossa, eu gosto de carro. Eu gosto demais, demais. Eita. Eu gosto demais desse carro. Eu tinha um carrinho aí diferente, né? Na cidade, só que eu tive que ser obrigada a desfazer dele. É um lowrider preto com as negociadas. Rapaz, eu já vi ele andando aqui, então era você. É, era eu. Eu cheguei na cidade faz o quê? Dois, três dias, mais ou menos. Daí eu tive que ser obrigada a desfazer dele, porque o policial ficou me enchendo o saco. Ah, você tem que desfazer dele, porque não tá na desestrise da cidade já, sei lá. Então, sei que eu tive que desfazer dele. Daí eu peguei a CJ e vendi, né? Só pra você. É. E você trouxe o Recife, vamos falar nisso? Sim, sim. Ele tá aqui. Tá aqui comigo. Ai, que bom. Então, vambora lá. Esse trânsito aqui tá difícil demais. Daqui a pouco a gente... A verdade é que o trânsito dela é tenso mesmo. É difícil demais. Bora lá, então. Vou te trazer num lugar muito bonito. Hum, quero só ver, hein. Eu gosto muito desse local aqui, sabe? Ah. Vou parar um pouco mais aqui, ó. Que aí é bom que eu vejo ele, né? Porque carro... Carro muito caro, assim. Você tem que ficar pro lado, assim, né? É, com certeza. Fica de olho. É. Ó. Eu... Você me desculpa. Eu não sou tão tímida, assim, não, viu? Ah, não. Relaxa. É que eu tô tímida também, né? Então, daí fica os dois meio assim. Daí é... É que, assim, nunca me chamaram pra tomar café, né? Daí eu fiquei meia... Assim, meia com vergonha, mas já tá passando, já. Ah, tá bom, então. Ó, a gente vai tomar um café aqui, ó. É o melhor lugar da cidade. Nós tomamos um café aqui, dá uma voltinha ali no parque. Lugarzinho mó legal, sabe? Ah, beleza. Eu gosto bastante de parque. É. Bem legal. Ó, garçom. Ô, garçom. Opa. Opa, bom dia. Bom dia, meu querido. Você vai querer o quê, minha querida? Ah, um capotino. Tá bom. Um capotino. Eu quero o cafézinho preto mesmo, tradicional, viu, meu querido? Ok, já vou trazer pros senhores. Mais alguma coisa? Ai, se tiver... Eu não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Você quer mais alguma coisa, minha querida? Não, não. Só café mesmo. Só café. Cafézinho? É pra já, então. Beleza. E me conta mais. Vem cá, vem mais pra cá, ó. Isso. Me conta mais como que você chegou aqui, o porquê. Ah, então. É... Eu morava lá no interior, sabe? É... Eu trabalhava em oficina de carro, até meio... Eu fico até com vergonha de falar isso, mas meu nome não é Amanda, sabe? Como assim, produção? Sério? Não, calma, calma, não. É que assim, eu tive que trocar o meu nome pra vender a CJ porque eu sou corredora. Eu faço racha, entendeu? Então, quem que ia querer comprar de mim uma moto assim do nada, entendeu? Então, eu teria que trocar o meu nome. Então, o meu nome é Kanye, entendeu? Ó, que legal. Rapaz. Não, até que é interessante, é interessante. Agora, eu posso te contar as minhas... Os meus podres, já que tá todo mundo contando os podres aqui. Pode, pode. É... Aquele carro não é meu, viu? É de um cliente. Eu percebi um pouquinho. Você começou a gargantar no começo. Eu pensei, ah, não é de esse carro. É de um cliente. Eu tenho uma oficina. Nossa. Eu tenho uma oficina aqui na cidade. Tanto que o Chapax lá, quando comprou, né? Quando a gente comprou a moto, ele que me ligou, né? Falando que você tava aí. E eu tava interessado numa CJ. Eu também sou um corredor clandestino. Olha só. Eu também. Olha pra você ver o quanto que a gente combina. Caramba. Eu nunca imaginei que você poderia ser um corredor. Sério. É porque bate muito, será? Você não parece. Você não parece. De verdade. Assim, pelo que eu vi você, assim... Porque eu pensei que você gostava mais de moto, entendeu? Aham. E o meu negócio é mais carro. Daí eu pensei que você não curtia esse tipo de coisa. Olha, eu me amarro. Eu sou um corredor clandestino dos... Violento mesmo. Eu já fui um dos melhores lá na cidade onde eu morava. Só que eu me acidentei. Fiquei em coma dois anos. Caraca. É. Aí, do meu carro, era um Jetta. Deu PT, sabe? E com seguro, eu consegui arrumar um jeito de construir a minha vida aqui de novo, entendeu? Hoje tá... Caramba, mas que história, hein? É. Hoje tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tá de boa. Fica aqui à vontade. Sabe? Vou te levar lá na oficina pra conhecer. Ai, que legal. Gostei. O que você acha? Demorou? Ai, eu peraí, bora? Então tá. Opa! Aqui é o cafezinho do senhor. Obrigado, meu querido. Obrigada. Me passa a conta aí que a gente vai tomando. Um minutinho, eu vou pegar a conta ali pra você. Beleza. Aí eu vou te levar lá pra conhecer. Você vai achar muito bacana, é um lugar bem legal, sabe? Nossa, que legal. E eu tenho uma réplica lá de um carro igual ao que você tinha, praticamente. Sério? Sério. Caramba. Nossa. Só que ele tá em dinheiro. Só conta. Opa. Só conta, senhor. Ah, tá. Peraí. Você aceita a xerecard? Aceito. Pera só um minutinho que eu vou pegar na bolsa aqui, mano. Que eu... Rapaz. Ixi, a bolsa ficou lá dentro do carro. Não, mas tá na carteira aqui. Peraí. Aqui, mano. Xerecard aqui, ó. Beleza? Você não quer que eu pague? Beleza. Eu tô com dinheiro aqui, qualquer coisa. Não, precisa disso não. O que é isso? Tem que dar... Já passou aí, meu querido? Sim, muito obrigado, senhor. Peguei de volta. Beleza. Bora, então, minha querida? Bora. Aí eu vou te mostrar. Aquele carro ali, que você tá vendo, esse carro, essa Lamborghini aí, é de um cara muito, muito, mas muito cabuloso. Nossa, sério? É. Ele vendeu... Ele vendeu... Ele que vendeu minha casa. Depois você vai ver, que bacana. Ele que vendeu minha casa. Os caras têm muito dinheiro, sabe? Você conhece... Nossa, que bacana. Você conhece a Soft Imóveis? Conheço. Pois é. Isso aqui é do dono... É do dono dela. Ah, é o dono? É o dono. É do dono isso aqui. Eu compro minha casa direto com ele, sabe? Oi, ai, sim. Gente boa mesmo. Bora lá na oficina, que eu vou te mostrar como é que a banda toca lá. Opa, beleza. Estamos chegando, viu, minha querida? Vai, sim. Ó, o lugar parece meio de subúrbio, entendeu? Mas na hora que você entrar na oficina, você vai ver que ela é muito bacana. Hum, acho que eu já vi esse lugar em algum lugar, não sei. Não sei se é na televisão, não sei. É. Aí, aqui que é o estabelecimento. Deixa eu parar aqui. Que esse carro aqui tem que arrumar hoje que ele tá dando umas engasgadas. Ali, ó. Nossa, que bonito. GTA 78 aqui em cima, ó. Verde, tá vendo? Tô. Ai, gente, que lindo. Tá muito bonito, não tá? Nossa, tá muito lindo. Tá perfeito ele. Pois é. Esse aqui de baixo aqui, ó, é do Barriello. Conhece o Barriello? Conheço. Pois é, o Barriello. Esse aqui é do Barriello. Ele tá pro caminhão vir buscar aí, porque você tá ligado que ele não vem buscar o carro, não, né? Tô, tô ligado. Ele só liga, manda o caminhão vir cá e os caras vão lá e botam no guinche. Uai, mas cadê meu mecânico mesmo, hein? Ixi. Uai, pera aí que meu telefone tá tocando aqui. Deixa eu ver. Ó, é ele, ó. Ia, alô? Fala, ô, cu de frango. Ia, rapaz, eu tô chegando já. Calma aí. Rapaz, mas vem logo, que eu cheguei aqui agora. Ó, já são 10 horas da manhã e a oficina tava aberta. Como é que você quer que eu... Meu Deus do céu, mano. Desse jeito não vai prestar não, rapaz. Não, eu tô aqui já na porta aqui, ó. Então vem logo, vem logo. Ah, difícil demais. Você contratar funcionário bom hoje em dia é caso sério. Ih, pata, desculpa, sabe comer? Sabe comer, né? Eu acordei tarde, o busão pegou, passou na rua. Que eu quero te apresentar aqui, ó, Kani, o nome dela. Não é Amanda, mas não. Quem? Kani? É. Oi, eu, Crides. Oi, Crides, prazer aí. Isso aí é um mecânico meio doido. Por que que o Del Rey tá furado de bala, mano? Ih, que bala? Eu tô vendo aqui, ó, furo de bala aqui, ó. Ih, rapaz. Entraram aqui, hein? Entraram aqui, né? Vou falar... Vou falar nada com você, mano. Primeiro ele abriu o capu com o pé de cabra. Ué, tá aqui na minha mão já, ó. Não, tá com sua mão nada. E sua boca tá suja por quê, hein? É porque eu tava tomando um café, por quê? Tá suja. Tá suja, não. Tá, rapaz, tô vendo. Tá, não. Tá um pouquinho. Tá um pouquinho? Tá um pouquinho. Você tá com bigodinho. Tô com bigodinho, eita. Tá com bigodinho. Comodente não, é? Escovei, lógico, rapaz, demais. Mas isso não vem ao caso, ó. Você não conversa comigo, não, que você chegou atrasado. Ih, rra. Vai mal, preta. Sabe comer? Sabe comer nada. Você arruma aqui, ó. Eu quero que você arranca aqui só o capu. Eu quero que você levanta o capu pra mim, que na hora que eu voltar, eu quero ver isso aqui funcionando, beleza? Beleza. É no pé de cabra também? Não. Não? Não. Eu quero que você abra o capu e lubrifica tudo que tem que lubrificar, que eu vou dar uma olhada aí, porque ele tá engasgando. Mas você foi que eu não ia mexer nela? É. Não. Mas você vai... Eu quero que você só lubrifica pra mim. Eu vou tá aqui pertinho pra ver. E falar nisso, eu tenho uma missão pra você. A minha XJ tá lá no meio da avenida lá, tem uns dois dias, uns dois episódios que ela tá lá. Então você faz o favor de ir lá buscar ela pra mim. Eu vou te passar aqui o endereço, você busca ela pra mim, mas vem com cuidado, tá bom? Tchau comigo. Vou botar você pra trabalhar. E galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem participou desse vídeo foi a Kani. Ela faz esse mesmo episódio aqui, essa mesma vida real aqui, lá no canal dela. Então você dá uma olhada lá, porque tem muita coisa legal acontecendo, né? O Madruga também faz o Euroclides e ele também tá cruzando série. O Silvio daqui uns dias vai tá cruzando também com o Alessia aí, uma doga alemão. O The King, o The King é o rei dos lobos, então ele não precisa cruzar com ninguém. Né, mano? Então manda um salve pra rapaziada aí, gente. Salve aí, rapaziada. Salve aí, tamo junto. Quero cruzar com o Maico. Ai que demieço. Oi, gente. Um abração pra vocês e um abraço, um abraço e tamo junto.